Bom dia, tia Paloma aqui de novo e hoje eu vou trazer uma novidade pra vocês. Mas antes da nossa novidade, pegando nosso amiguinho álcool em gel, vamos lá passar? Uma mão lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Minhas mãozinhas estão limpinhas e sem o bichinho do coronavírus. Agora vamos começar. Olá, galerinha. Tia Palominha aqui de novo e hoje eu vou ensinar a vocês uma brincadeira muito legal. O nome dessa brincadeira é pingue-pongue. Alguém sabe como que é? Então, vou explicar. Mas pra começar nossa brincadeira, nós vamos precisar de duas bolinhas de pingue-pongue. Quem não tiver, pode utilizar em casa a bolinha que vocês tiverem, tá bom? E ou então fazer de bolinha de papel. Não tem problema. Então, a nossa brincadeira é assim. Primeiro, nós podemos brincar com as bolinhas no ritmo da música. Sabe como é que é? Então, vou contar uma história. Em um lugar um pouquinho longe, na Espanha, Antigamente, anos atrás, eles brincavam com as bolinhas de pingue-pongue. Só que eles jogavam as bolinhas no chão ou pra cima pra brincar no ritmo da música. Por exemplo, Tia Palominha vai colocar uma música e vocês vão jogar a bolinha. Só que tem que ser no ritmo da música, tá bom? Então, eu vou mostrar como é a brincadeira. Aí, ia passando pra cada amigo do lado. Quem brincava primeiro com as duas bolinhas de pingue-pongue, estava no meio da roda. E depois escolhia alguém que estava de fora pra brincar. Então, depois que escolhia a pessoa pra brincar, que estava do lado de fora, esse amiguinho ia pra dentro da roda e brincava também com a bolinha de pingue-pongue. Mas sempre no ritmo da música. Mas uma coisa, todo mundo tem que ter duas bolinhas de pingue-pongue. Porque, mesmo assim, todo mundo iria brincar no ritmo da música. Só que, quem está no meio, vai fazendo o ritmo um pouquinho mais acelerado. E quem está do lado, só vai acompanhar nas palminhas. Então, ó, vamos brincar? Então, galerinha, Tia Palominha agora vai mostrar como é a brincadeira. Primeiro, no tom de suspense, vamos pegar uma caixa, um pote e brincar. Temos que ver o que vai sair de dentro dessa caixa da Tia Paloma. São bolinhas, galerinha. Vamos tentar ver? Escutem o barulhinho de novo. Hum, o que será que eu vou tirar dessa minha caixa surpresa? O que será? Umas bolinhas. Vamos brincar? Agora é só brincar. Galerinha, em pé, nós vamos dançar e brincar com as bolinhas. Tia Paloma está assentada em forma de um amiguinho. Mas não tem problema, estou brincando mesmo assim. Só que não pode deixar as bolinhas caírem. Olha só, eu estou conseguindo. Ainda bem que eu tenho mais outra. Ah, eu fiz mais duas bolinhas de papel. Vou continuar brincando. Vamos lá? De abóbora faz melão. De abóbora faz melão. Então, a Tia Paloma usou essas que ela tinha em casa. De que cor são? Muito bem. Vermelho. Muito bem. Azul. Muito bem. Amarelo. Mas eu também fiz mais duas bolinhas de papel. De que cor são as minhas bolinhas de papel? Muito bem, Branca. Viram quantas bolinhas eu tenho aqui para brincar? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Igual no município que nós aprendemos. Mas lembrando que nós só vamos usar duas bolinhas, tá bom? Então... E aí, galerinha? Rostaram da brincadeira? Ai, que bom. Então, agora, não esqueçam de mandar fotos, vídeos, enviar para a Tia Palominha pela agenda Edu. Ou então, também, pode marcar Tia Palominha e a escola nas redes sociais, tá bom? Vou adorar ver. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.